E aí, seres humanos! Tudo bem com vocês? Dameto Cosita aqui para mais um vídeo! E hoje eu estou aqui com o meu amigo Hug, do jogo Poop Playtime! E eu estava mostrando a casa da Granny pra ele! Como ele é de um jogo de terror igual a Granny, ele ficou espantado e curtiu muito a casa da Granny! Agora eu vou levar, seres humanos, o meu amigo Hug pra uma incrível trilha off-road! Eu sei que vocês gostam muito de trilhas off-road, então eu e ele vamos fazer uma trilha muito legal! E se você aí já curtiu essa ideia, clica no botão de gostei, se inscreve aqui no canal do Dameto Cosita e clica no sininho, porque só assim você não perde nenhum videozinho! Agora eu e o Hug só temos que ir diretamente pra cidade pra pegar uma super motinho off-road! E vai ser muito doido porque nós vamos subir montanha, descer montanha e fazer várias coisas muito da hora! Nós acabamos de chegar até a motinho e o tempo mudou, ficou nublado, começou a chover e isso é muito melhor, seres humanos! Porque com chuva a trilha off-road vai ficar muito mais legal, vai ter um barral pra gente passar de motinho! E todos vocês, seres humanos que gostam de trilhas off-road aqui no GTA V, precisa clicar no botão de gostei, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho! Porque vai começar a trilha off-road com o nosso amigo! Vamos lá, já começamos aqui subindo uma montanhazinha, mas essa daqui é uma das mais menores de todos! Vamos fazer uma manobra... E aí a gente não vai cair mais, meu amigão! Se segura aí, é só você se segurar também! Olha só, vamos fazer aqui o seguinte... Já dei uma empinada aqui na moto, vamos começar subindo essa montanha aqui em frente e eu tenho certeza que vocês vão curtir, vamos voar! Voa, motinho! Você consegue voar! Vixe, ainda bem que você tava se segurando, porque senão a gente teria caído! Foi? Uou! Conseguimos voar! Já começamos aqui a nossa trilha off-road na chuva! Essa daqui vai ser difícil, porque com chuva os negócios aqui ficam mais molhados no chão e aí fica deslizando a motinho e nós temos a grande missão de conseguir fazer a trilha sem cair! Olha só, tá dando super certo, tô numa rodinha aqui, ó! Se segura! Você tá curtindo, meu amigão? Ele tá curtindo os seres humanos! Isso é muito bacana, porque eu adoro me divertir com meus novos amigos aqui no GTA V! E olha só, fizemos uma mega manobra! Se segura! Vixe, eu falei, mas ele acabou caindo, né, seres humanos? Acontece! Volte aqui! Pode subir aqui na moto, ó! Eu vou parar aqui, perfeito! Sobe aí, vamos que vamos! Anda! Sobe na moto! Isso! Ihá! Olha que da hora! Tá dando super certo! Vamos ter que voar aqui! Voa! Nossa! A gente conseguiu atravessar um lago, fomos a motinho! Vixe! O que que aconteceu? Não entendi o que que aconteceu com a moto! A gente caiu dentro d'água, acabou caindo, acho que travou a moto, mas ela tá funcionando ainda, eu acho, né? Aí! Tá funcionando! Perfeitamente! Isso é o melhor de tudo, porque aí a nossa trilha, ó... Vixe! Ele acabou caindo! Eu falei pra você se segurar, amigão! Era só você desfigurar que você não teria caído! Vamos empinando a moto aqui, seres humanos! E tá dando certo, ó! Tá dando certo! Bom, perfeito! Agora voa! Você consegue! Ih! Não conseguiu voar! Quase voamos! Deu muito bom! E essa trilha tá sendo Mega Ultra Power Blaster divertida! O meu amigo tá se divertindo, eu estou me divertindo e você, ser humano, tá se divertindo? Comenta aí e clica no botão de... Batemos no carro! Não, clica no botão de gostei! Eu falei batemos no carro porque nós batemos no carro mesmo! Vamos lá? Voa, voa, rodinho! Você consegue voar! Ó, o Thomas! Conseguiu o trem! Quase que o carro bateu na gente! Vamos tentar pegar a carona nele! Vai, 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 vai! Vamos lá, vamos tentar pegar... Ui! Nós atravessamos o Thomas! Que doideira é essa? Vamos esperar ele passar! Quando ele passar a gente rampa nessas pedras aqui e vamos cair em cima dele! Vai, 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 vai! Nós conseguimos! Não conseguimos, infelizmente! Vamos tentar aqui de novo! Agora a gente vai conseguir! Uou! Não deu certo! Mais uma vez! Vamos tentar mais uma vez! Bora lá! Ih! Ah! Uou! Nós passamos entre o Thomas do Trem.exe e não conseguimos pegar a carona nele, seres humanos! Mas nós estamos mandando muito bem nessa trilha Up Hold! Se você aí está curtindo, clica no botão de gostei e a gente está voando, Timotinho! Que doideira é essa? Olha só! Que legal isso aqui! Vamos fazer uma manobra aqui! Uou! Olha a manobra! Muito bem feita! Nós não caímos! E nós temos mais uma chance de pegar carona no trem! Foi, 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 foi! Ih! Acabamos passando por ele um pouquinho! Vamos passar aqui na frente do trem e fazer uma manobra! Foi! Uou! Essa manobra foi irada demais! Sai, sai, sai! Quase que a gente ficou empenhado na frente do trem e isso daria muito ruim mesmo! Vamos giropar aqui! Giropamos! Ih! Ele acabou caindo! Nossa, seres humanos! Eu derrubei ele! Tomara que ele não fique bravo comigo! Cadê você? Ah não! Já tá vindo ele, ó! Vem logo, cara! Sobe na moto! Bom, seres humanos! Nós acabamos de chegar aqui no topo do Monte Tílade e a nossa aventura final vai ser a descida do Monte Tílade com essa motinha, só que por esse lado aqui, ó! Vamos lá! Estamos descendo! Essa vai ser o nosso final da nossa trilha off-road! Vai ser muito legal e é muito divertido! Ele tá curtindo bastante aqui essa trilha! Vamos tomar cuidado pra não cair! Uou! Não caímos! Isso foi muito bom! Agora vamos sair aqui já andando! Vixe! Ele acabou caindo, seres humanos! E eu continuei andando! Vamos fazer a volta aqui pra voltar! E acabei descendo o Monte Tílade sem querer! A moto não para de andar! É assim que eu vou encerrando esse vídeo! Se você aí curtiu o ser humano, clica no botão de gostei e clica num desses vídeos que tá aparecendo aí na tela! Tchau! Tchau! Tchau!